Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Corre, 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 cara. Ah, que isso, galera. Fala, galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e você está aqui em mais um vídeo para o canal. Galera, no vídeo de hoje, mano, estou pensando em iniciar aqui no canal, né, uma nova série, mano. Vai ser a série aqui, né, jogando Free Fire. O que vocês acham aí? Já bora comentar o seguinte no começo do vídeo. Já bora deixar o seu joinha e também a sua opinião, beleza? Se vocês não estão gostando, curtindo aqui os vídeos da série. Então, esse, né, é o primeiro vídeo que eu vou estar gravando de Free Fire para vocês. Muita gente vinha pedindo para me trazer esse jogo aqui no canal. Porra, e grava umas gameplays de Free Fire e tal. Vocês sabem, né, que é o jogo, é um dos games mais baixados e mais jogados para Android, né? Não é à toa que tem milhares de downloads, galera. Milhares de downloads mesmo. É um jogo muito bacana. Eu jogo, particularmente, quase que direto, né, nas minhas horas vagas aqui, né? Então, assim, é um game que eu ainda não tinha trago para vocês no canal. Então, eu decidi estar iniciando essa série. Talvez aí a série tenha continuidade ou não. Vai depender só de vocês estar deixando o seu joinha, comentar e compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, beleza? Então, ó, eu comecei aqui um novo save game para vocês verem. Então, ó, esse novo save game aqui, né, vai ser baseado na série. Começando aqui do zero e vamos estar conquistando aí o Free Fire, mano. Sendo aí o number one. Número um, será? Então, bora daqui, vamos começar e bora estar jogando. Já estamos aqui no modo espera, olha só, com vários outros, só uns 49 pessoas, ó. E vamos que vamos. Vamos ver se a gente vai estar ganhando essa partida ou não, né? Tudo pode acontecer. Eu não jogo tão bem assim, né? Já quero deixar claro para vocês aí. E, galera, isso é a série ter continuidade, mano. Quem sabe aí nas próximas vídeos aí eu gravo com vocês inscritos, né? Jogando aqui no modo de dupla. Enfim, a gente faz um trio aqui, mano. A gente monta com o time aí dos inscritos, tá ligado? Bora competir. Bora, né, ser o soldado number one, número um, moleque. Então, vai segurando, ó. Já vai começar, ó. Dentro de poucos segundos aí já vai iniciar aqui no jogo a partida e vamos lá, cara. Agora sim, hein, galera. Estamos sobrevoando aqui pelo mapa do jogo. E vamos ver, né, quem que vai levar a melhor. Se eu ou os outros competidores. Mas eu estou bem empolgado, né? Acho que vai dar bom aí para a gente, ó. Vamos soltar mais ou menos aqui, ó. E foi. Vamos que vamos, né? Quero ver se eu caio mais ou menos naquele galpão ali, ó. Para mim já ir loteando lá, tá ligado? Aí, ó. Para a gente ir lá loteando já. Porque, meu. Aqui, primeira coisa. Quando você cair aqui já é sair loteando. Pegando arma, munição. Kit médico, né? Caso você leve uns tiros aí, né? Que daqui a pouco os caras vão estar bem equipados e vindo para cima da gente com tudo, mano. Os gráficos do jogo até que estão bonitos. Dá para vocês perceberem que o Free Fire, né? Ele não tem essa vantagem de ter uns gráficos tão bons assim. Mas é um game bem bacana. Pega o capacete e isso, mano. Agora está protegido. O cara dá uns tiros na sua cabeça aí. Não vai parar de ir ela no meio, ó. Tem um capacete ali. Então, armamento a gente está meio que bem preparado, vai. Não sei se eu troco essa arma. Eu acho que eu vou pegar ela, vai. Vamos trocar. Não, não. Vou trocar não. Vou pegar essa aqui que eu estou mesmo. Depois eu troco a de arma, ó. Vamos trocar aqui o capacete. Vai, level 2, mano. Esse aqui é o level 1. Level nível 1, ó. E vamos que vamos. Tem que ficar bem atento, né? Bem esperto aqui. Deixa eu estar dando uma olhadinha no mapa também, né? Onde a gente está. Ah, por enquanto não apareceu ali. Vem cá bem esperto, né? Onde o mapa vai fechar. Enfim. Olha ali o cara ali, ó. Já estou vendo o cara lá embaixo, ó. Ele está atrás aqui da torre. Olha só. Vamos ver se eu meto uma mira na arma. Vamos ver se a gente pega ele, ó. Olha lá. De longe, hein? Olha lá, pessoal. Está tentando correr ainda, mas aqui não dá para você não, filhão. Dá para você não, filhão. Vou deixar ele correr um pouquinho, ó. Agora ele vai tomar. Mais engraçado é que o cara não morre, mano. Olha que loucura. Olha lá que doideira. Vai morrer não, filhão? Ô, louco, mano. O cara está com mão. O cara está com... Ah, não. Vou ter que matar esse cara de qualquer jeito, mano. Ô, louco. Você viu? Caraca, mano. O cara não morre, não, tio. Você é louco. Vou carregar a arma aqui, né? Porque as munições foram todas embora, cara. Você é louco, mano. Você viu? O cara costuma morrer. Alguns tiros eu errei, né? Lógico. Mas, porra, a maioria dos tiros ali eu acertei no cara, mano. Você é louco. Eu não sei por que. Às vezes você mata uma pessoa com muita facilidade. Outra hora demora mais. Não deu para entender. Ô, cara aqui, mano. Olha o molezinho aqui. Ó, está moscando, filho. Está moscando. Ó. Está moscando aqui, mano. Olha lá. Você viu um moscando aqui. Já era. Morreu de bobeira. Esse cara entra... Esse cara entra dentro da casinha. Acho que vai ser tipo um Zé Casinha, tá ligado? Ah, vou ficar aqui quietinho. Aparecer um cara, eu vou matar. Não é bem assim, não, mano. Aqui nós estamos... Nós estamos ligados em tudo, rapaz. Olha o cara lá em cima. Olha lá. Vamos ver se eu meto uma mira na arma. Deixa, ele vai passar atrás da pedra ali. Olha lá. Dá um liga. Olha lá. Carrega a arma. Nossa, quando você quer que a arma carrega, ela demora para caramba, mano. Ah, essa aí demorou também a morrer, vai. Mas morreu. Oh, louco, mano. Ah, já matamos três, ó. Já estamos matando três. A gente está aí com 35 pessoas vivas ainda. Vamos ver. A gente não perdeu sangue ainda. Ótimo. Só vou pegar aqui uma muniçãozinha. Pá. Não tem... Cara, não tem munição, mano. O que é isso? Então eu vou trocar até de arma aqui, ó. O foda é isso. A gente não está com munição. Deixa eu ver o mapa aqui onde a gente está mais ou menos. E é onde o mapa vai fechar, ó. Até agora não apareceu. Ótimo. Beleza. E vamos que vamos, hein, rapaziada. A série mais louca de Free Fire, mano. Vocês vão estar conferindo aqui, ó. Rodrigo jogando Free Fire. Vai vendo. Ô, cara ali, mano. Cê é louco. Eita. Eita. Eita merda. Nossa, galera. Ô, louco, mano. Caraca, mano. Eu consegui acertar na cabeça, velho. Cê viu? A arma estava sem munição, cara. Que viagem. Que viagem, galera. Vamos ver. Vamos entrar na casinha aqui e procurar munição, alguma coisa, cara. Porque eu estava sem munição mesmo. Até eu trocar de arma aqui demorou. Olha o tiroteio aí, ó. Olha o tiroteio aí, ó. Deixa eu ver onde está o cara. Pior que eu não vi ele até agora, mano. Ó, o cara vem aí. Olha os passos dele, ó. Só que eu ainda não consegui localizar. Deixa eu recarregar. Ah, não. Está recarregada já. Beleza. Caraca, mano. Onde esse cara está, velho? Pior que eu fiquei numa área aqui meio que... Complicada, hein. Ó, está vindo alguém aí, ó. Estou escutando os passos. Ah, o cara lá embaixo, ó. Cara, o cara estava descendo ali, mano. Ô, louco. Já jogaram uma granada ali, uma bomba. Ó, mais um, hein. Mais um, hein. Morrei, hein. Vai recarregar. Mano, esse cara está usando o bote. Só pode. Isso aí é louco. Agora a arma, agora sim, mano. Ah, esse aí foi fácil, hein. Vamos lá para mais um, cara. Vamos ver se a gente acha munição aqui. Porque, mano, está precisando, cara. Tem que recarregar aqui as armas. Ó, o tiroteio aí, cara. Isso aí é louco. Ah, já achei o maluco. Ah, esse foi fácil aí. Morreu rápido. Caramba, dá baixado aqui com cuidado. Estão ligados que... De uma hora para outra aparece alguém, né. Esperada ainda, esperadamente. Vamos que vamos, ó. Eu vou usar aqui já um... Vou parar atrás do caminhão aqui. Opa, tiro, tiro. Eita. Caraca, vamos esconder aqui atrás da... Aqui, ó. Olha o cara ali, mano. Morre, filho da mãe. Vai, arma. Carrega. Caraca, mano. Dá uma agonia, tá ligado? A arma não carrega rápido. Vai lá, meu irmão. A gente vai ganhar essa partida aqui, ó. Já pensou? Primeiro vídeo da série já ganhando. Cara, já vou até usar um... Deixa eu ver aqui, ó. Beleza, eu tenho aqui um kit médico, tá ligado? Porque eu não quero morrer fácil, não. Opa, caraca, mano. Olha o cara ali, irmão. Outro cara ali. Beleza, mais um que foi. Cara, eu tô bem escondidinho aqui. Como é que o cara me achou, velho? Que isso, mano. Deixa eu usar aqui rapidão colete, tá ligado? Caraca, mano. Esses caras não tão de brincadeira, não, velho. Vai, arma. Caraca, a munição acabou, mano. Você é louco. Corre, 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 filho da mãe. Corre. Caraca, galera. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Corre, 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 cara. Ah, que isso, galera. Caraca, mano. O cara estava longe pra caramba, velho. Mas foi bom. Eu fiquei em 22º, né? Dava pra gente ter ganhado, mas tem que pegar um pouquinho de prática, vai. A gente conseguiu matar 9, ó. Foi muito bom. Tivemos uma pontuação. E é isso aí, cara. Não deu dessa vez, né? Primeiro lugar aí. Mas até que foi uma boa partida, vai. Então, galera, deixa aqui no campo dos comentários, né? Quem aí gostou, curtiu esse vídeo. Se vocês quiserem, eu vou estar iniciando aí a série, mano. Ó, a estala já no level 3, tá ligado? Já indo aí, subindo de nível, pá. Vou estar também, ó, meu nick aqui, ó. Quem quiser me adicionar é o RodrigoG001, beleza? Quem quiser me adicionar aqui no game pra estar jogando aí e gravando os próximos vídeos da série, beleza? Só mandar o convite aqui que nós aceita. Então, rapaziada, bora deixar uma meta de mil likes. Será que nós conseguem? Então, se esse vídeo bater mil likes, eu vi que muita gente tá apoiando aqui no campo dos comentários, vai ter aí a continuidade aí dos mais episódios aqui da série de Free Fire, beleza? Então, então, encerrando o vídeo por aqui. Um forte abraço a todos e tchau!